Salve família, bem-vindo ao Escatologia Filmes e hoje a gente vai falar de arte, arte chamada Surrealismo, que está presente no filme que eu vou falar hoje que é Os Conspiradores do Prazer do diretor Jean Svankmeyer, o cara é um artista, eu vou trazer um outro filme dele que é da Alice que é um filme extremamente foda e incrível, ele é muito bom, o surrealismo dele é bom pra caramba e se você gosta de filmes pesados e bizarros, se inscreve no canal e também já entra no nosso grupo no Facebook e no Telegram, link na descrição esse filme aqui, ele é bom, mas ele não é pra todo mundo, é um filme que não tem nenhum diálogo, quando eu assisti eu nem percebi isso obviamente vocês vão perceber, porque eu já falei aqui, mas eu realmente não me toquei que não tinha diálogo só depois de um tempo que eu falei, opa, ninguém falou nessa porra ainda, mas enfim aqui também tem o Surrealismo e o Stop Motion, cara cara, eu adoro Stop Motion, infelizmente é raro ver essa beleza nos dias de hoje, nos filmes de hoje só, seja aí, essa porra aí, eu recomendo a experiência, porque ele é muito bom sério, ele é bom, cara, muito, mas muito dificilmente você vai ver um filme assim hoje em dia não vai ter, cara, acho que acabou o filme assim, acho que dificilmente vai voltar a estar na moda fazer filmes bons assim, entendeu? a técnica do Svank Majer é cabulosa, velho você assiste o filme, você já sabe que é dele porque o jeito que ele faz o filme é muito característico dele, entendeu? já é a marca dele e sem falar que ele também, ele explora muito bem os nossos sentidos os sentidos que nós usamos pra sentir o cinema que seria a visão e a audição a visão, cara, ele usa muito close-ups de uma forma completamente extrema, entendeu? sem falar que ele também aumenta o som das coisas pra dar uma sensação de tatilidade aos objetos e fica muito bem feito, cara o cara é muito bom em filme, velho ele é muito foda mas enfim, deixamos aí, né, de elogiar esse grande diretor, né esse belo de um artista e vamos para o filme em si aqui a gente acompanha um grupo de pessoas em Praga cada pessoa está em um processo para criar condições necessárias para realizar os seus desejos, né para saciar os seus desejos o mais foda daqui é que cada um deles estão interligados de uma forma ou outra seja de forma direta ou indireta isso aí eu achei incrível, é muito bom como eles não tem nome, né eu vou chamar eles pelos seus fetiches temos aqui o Homem Galinha não é nada disso que você está pensando, tá? relaxa, eu sei o conteúdo do canal mas não é isso esse cara aqui, ele está trabalhando em uma fantasia de galinha então ele vai até uma loja de conteúdo adulto compra revistas e fica recortando as partes íntimas das mulheres e colando na sua fantasia então ele cola penas de galinha por cima desses recortes que ele colou para mim a parte dele é a melhor que mostra ele totalmente esfarelado e voando, cara é maravilhoso completamente surrealista o alvo de fetiche dele é a sua vizinha no entanto que ele faz um boneco de pano dela e esse boneco ganha vida com o glorioso Stop Motion e fica uma doideira só vamos à vizinha ela e o galinha estão ligados de alguma maneira por algum culto aí liga os dois não sei que culto que é isso eu sei que existe os dois tem um armário misterioso que levam eles para outro lugar tipo o armário lá de Narnia, entendeu? eles tem e ela tem esses desejos sádicos com o galinha então ela coloca a sua máscara impunha o seu chicote e começa a castigar o boneco de pano que ela fez dele e esse boneco também ganha vida com o glorioso Stop Motion, cara o Stop Motion é vida, cara mas enfim o final desses dois aqui foram os mais estranhos e cabulosos é só assistindo mesmo para você saber temos aqui também, né? o cara que gosta de coisas peludas ele tem tesão em coisas peludas e pontudas passando no corpo dele então ele sai para a rua, né? caçando essas coisas para ele montar objetos para passar a si mesmo, entendeu? para ele se satisfazer com isso ele acaba deixando a sua mulher de lado não está querendo mais comer ela essas coisas ela fica triste temos a carteira essa daqui também ela é bizarra ela compra pão e fica fazendo uma par de bolinhas de miolo com saliva mas ela faz muito mas muito e de noite ela começa a sugar essas bolinhas pelo nariz e coloca as bolinhas na orelha dela cara, ela enfia assim na cabeça dela e dorme engraçado que parece que ela está drogada entendeu? então ela acorda e simplesmente vira assim a cabeça dela e essa bolinha vai saindo é muito bom e também temos aqui o cara da loja Pornon ele é o dono da loja que o galinha compra as suas revistas esse cara é apaixonado por uma apresentadora de jornal é... sempre que ela aparece ele começa a beijar a tela e tal, né? então ele tem a ideia de fazer várias mãos simulando o toque dela nele e ele faz isso e ficou muito foda a mulher do cara que gosta de coisas peludas é a jornalista que o cara das mãos gosta entendeu? como ela está infeliz ela também vai atrás do seu fetiche e o dela são peixes beliscando o pé dela então a carteira vai até a casa dela entrega as bolinhas de pão que ela fez pra essa mulher aí alimentar os peixes no final todos eles estão realizando os seus desejos e é bom demais cara vai cortando pra cada um entendeu? mano, é muito bom velho é muito bom eu recomendo que vocês assistam porque é um surrealismo do caramba e é muito bom esse filme aqui é arte entendeu? não é essas merda que a gente assiste hoje em dia que apesar de eu achar merda eu gosto bastante mas enfim eu sou contraditório eu posso ir embora agora bye Tchau, tchau.